Pessoal, aqui é uma janta muito gostosa. Arroz, feijão, saboroso. Aqui é um estrogonofe daquele dos deuses. Muito gostoso. E aqui tá fazendo um omelete de queijo presunto e tomate, né? Porque vai ficar bem moradinho, senão o povo não quer. As coisas aqui é meio enjoado. Tem uns que é enjoado. Uma saladinha de alface com tomate. E aqui é um medalhão. Muito gostoso, muito saboroso. Tchau, fiquem com Deus e um abraço. Tchau, fiquem com Deus.